Olá! Por que meu cabelo é humano, é natural e embaraça? Essa é uma pergunta que as mulheres que usam alongamento fazem sempre que isso acontece com elas. E a primeira coisa que elas pensam é, ah, esse cabelo não é humano, ah, esse cabelo não é natural. Gente, vamos parar com isso? Não é porque o cabelo embaraça que não é um cabelo natural. Se tem dúvida, faça o teste. Queime o cabelo. Se subiu a fumaça branca, é natural. Se você sentir um cheiro horrível, é natural. Se virar cinza, é natural. Ponto. Se o cabelo passou por esses três testes, é natural. Contra fatos, não há argumento. Então, por que o cabelo embaraça? Bom, no caso de alongamento, às vezes o cabelo vem ao contrário. Isso acontece algumas vezes nos cabelos costurados. É defeito da fábrica. A raiz está aqui e a ponta aqui. Quando o cabelo é fio a fio, nós, mega-ristas, temos o maior cuidado de não colocar o cabelo ao contrário. Porque sabemos que isso é fatal para a cliente. E um outro fator também é o pH. Se o pH tem muito a ver com o produto que você está usando, ele pode estar com o pH errado. Se o pH for muito alto, ele vai deixar o seu cabelo opaco, sem brilho, difícil de pentear e embaraçado. Por isso, a escolha de um shampoo é muito importante. Ele serve não só para limpar o cabelo, mas também para tratá-lo. Por isso, muitas vezes, você tem só que mudar o shampoo. Acredite, o segredo às vezes realmente está no shampoo. Se você mudar o shampoo, você pode mudar a história do seu cabelo. Então, o produto adequado para o seu cabelo é muito importante. Lembre-se disso. E uma outra coisa também é a qualidade. O cabelo também tem qualidade. Às vezes, o cabelo é baratinho, mas você sabe a qualidade dele? Não? Sim. Mas isso é um outro assunto. É para a próxima vez. Eu sou Luz de Maria e trabalho com cabelo. Obrigada pela atenção. Até o nosso próximo vídeo. Até mais.